Oi, gente! Nossa, eu fico tão feliz em estar aqui falando pra vocês com o meu jeito de ser, com o seu jeito de ser, não, com o nosso jeito de ser! Então, gente, o nosso assunto hoje, o assunto tem muito a ver comigo e eu vou trazer uma entrevistada maravilhosa, a atriz Carla Dias. Agora, o que pode ter tanto em comum entre eu e Carla Dias? A nossa entrega pra compor um personagem. Tantos atores, tantas atrizes que fazem isso, eu me lembrei da Carla. A Carla acabou de fazer uma personagem, a Karine, na Força do Querer, completamente diferente dela e completamente diferente de todos os outros trabalhos que ela já fez. Por isso que eu acho muito bacana conversar com ela. Ela muda cabelo, ela muda tudo que ela pode pra compor o personagem. Vamos conversar com a Carla Dias? Gente, olha quem está comigo. Coisa linda. Obrigada, Carlinha. Obrigada a você. Nem acredito que eu estou entrevistando você. Gente, conheço a Carla Dias há 19 anos, quando a gente fez Laços de Família e me apaixonei por ela, lógico, como todo elenco se apaixonou. Então, por que eu quis entrevistar a Carla? Porque a Carla tem uma característica, gente, que é maravilhosa. É uma característica de entrega. Ela se apaixona e se entrega absolutamente pelos personagens dela. São 25 anos de carreira esse ano, tá certa? Tá certíssima. 25, quase 20 novelas. Eu não tinha essa conta de X novelas. É porque a gente vai fazendo, né? E chega uma hora que a gente para de contar. É, mas eu entrei, tá? No Google. Eu fui contando. Maravilhosa! Eu fui contando, caraca, uma, duas, três, acho que foi 19 ou 20 novelas. Mais de 100 comerciais, uma tonelada de trabalhos. E é isso que eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira e desses personagens são muito marcantes para lembrar para as pessoas. Bom, eu comecei com dois anos de idade, como você sabe, mas muita gente não sabe. Eu comecei com publicidade. E a gente anunciava a chegada da moeda real. Ou seja, tô velha. Eu acho que a gente tem esse comercial para mostrar. Eu acho que eu consegui. Vou mostrar. Mostra. E aí foi muito especial, porque a partir desse comercial, eu não parei mais na televisão. Daí eu fui para as novelas. Como é que veio depois a Chiquititas? Então, Chiquititas foi a primeira... Quando eu te vi em Laço e Família, que eu olhei e falei, meu Deus, é a Chiquititas. Vem cá, Chiquititas. Então, Chiquititas foi, acho que a primeira personagem que, eu digo, que me mostrou para o Brasil. Que me deu nome e sobrenome. É, gente, se você não lembra, olha só um pouquinho. Deixa eu mostrar para você. Nossa, parece que hoje está todo mundo louco. É, né? Olha, eu tive uma ideia. O que você acha da gente dar uma volta de carro? Legal, legal. Ó, eu vou avisar o Mauro e o Cadu... Olha que fofa, gente. Foi muito especial. Depois da Maria, tiveram outros personagens, mas veio a Radija do Clone, que foi outro marco na sua carreira. Eu queria falar desse... Que aí tem essa coisa da sua entrega, da sua transformação, que foi maravilhoso. Conta um pouco dessa transformação. Como é que foi? Então, o Clone foi a primeira novela que eu tive que me preparar. Que eu aprendi o que era um workshop, o que era uma preparação, o que era o trabalho do ator. Como a gente abordava um tema sobre os árabes, então a gente aprendeu muito sobre a cultura muçulmana, a religião, os costumes... E você levava a sério, né? Um pouco da língua até, né? Porque a gente precisava falar algumas expressões em árabe. Você lembra alguma coisa? Eu lembro. O Inxalá não tem como não lembrar. O que significa Inxalá? Se Deus quiser. Ela falava como? Inxalá. Eu só quero ser a primeira esposa, porque é a primeira que manda em todas. Inxalá, eu quero ser a primeira. Gente, não aguento! Então eu aprendi também a dança do ventre. Linda, você dançava linda demais. Eu acho muito bacana isso, que a dança sempre teve presente em quase todas as personagens que eu faço. A Carla, como tem essa entrega, eu acho que quando o personagem exige isso, os autores e diretores lembram de você. Porque você é uma atriz, mas você canta, você dança. Foi incrível, foi maravilhoso. Foi um grande presente da Glória Pérez pra mim, que por sinal me deu um outro presente recentemente, que foi a Karine. Nossa, fala desse boom da Karine, que foi espetacular também. Nossa, nem fala. E a Karine, gente, foi completamente diferente de tudo que você já fez e diferente dela, gente. Olha aqui, olha essa pessoa, é muito diferente. E ela arrebentou. A gente acreditava piamente que tava vendo uma piriguete ali, uma funkeira, uma menina, né? E houve identificação dessas meninas todas com você. Total. Você teve retorno disso. Muito, muito demais. A Ludmilla, cantora, que também veio de comunidade, ela falou assim, Cara, eu não acredito, eu acho mesmo que tu mora numa comunidade. Então assim, é isso que é bacana. Não tem preço, né? Não tem preço. Então, assim, é um trabalho de dedicação e de pesquisa. Eu acho que é quase 24 horas por dia. Eu falei, como que eu vou compor essa personagem? Uma garota que chega no meio de uma novela, já de olho no marido da protagonista. Eu falei, meu Deus do céu, nunca imaginei que nessa encarnação eu seria a rival de Juliana Paz. A gente maquiava o corpo, eu deixava ela bem bronzeada. É muito bacana isso, porque a gente tem que estar também super atento ao que tá na moda, ao que tá em alta, até pra aproveitar pra personagem. É, você é do tipo que faria qualquer coisa, né? Ficaria careca? Olha, eu acho que... Rasparia a cabeça? Não, eu acho que eu ficaria horrível, na verdade, né? Mas eu ficaria também. Eu acho que, com certeza. Engordaria 20 quilos. Faria, sem problema nenhum. Você faria também. Você sabe o que essa pauta me deu vontade de fazer? Porque eu recebi uma elogio de uma pessoa super bacana, que falou que eu me dispo da Monique pra fazer os personagens. Porque eu preciso, inclusive, disso pra acreditar que eu sou aquela pessoa. Eu tenho provas disso, porque a gente fez João e Maria juntas. Gente, a gente fez um espetáculo, João e Maria. E vocês acreditam que Monique Cury foi a bruxa? É. Foi a bruxa. Eu vou mostrar a foto, gente. Eu era uma bruxa gorda, tinha um olho branco, era cega. É. E Monique fez gravidíssima de Théo. Crianças! Olha isso. Venham aqui agora, crianças! Nossa senhora. Ela era o terror das crianças. Era muito legal. Isso, muito bom. Uma das melhores bruxas que eu já vi. Eu sou capaz de qualquer coisa por um personagem que me apaixone. Não, nos últimos tempos, se vocês verem minhas fotos, eu tava loira pra carinho. Depois eu escureci o cabelo. Aí eu fiquei com o cabelo rosa. É. Depois... Ruiva de franja, de cabelo lisinho. Eu prefiro você sem franja. Eu acho que você tem um rosto muito lindo. Eu gosto. E esse rosto deve ser mostrado. Olha, gente. Aqui, close. Maravilhoso. Isso é muito puxar saco, né? Quando a pessoa pega a gente no colo. Não, gente. Amor. Amor é isso. Vem cá. Adorei, tá? Eu amei. Adorei. Obrigada por me prestigiar. Óbvio. Quando você me fez convite. Jeito de ser com Carla Dias presente aqui. Obrigada, tá? Obrigada a você. Espero que você goste. Quando você me fez convite, eu super curti. Eu sei. Eu tenho certeza que esse canal vai ser o maior sucesso. Escreve o que eu tô falando. Isso aí, gente. Curtam, se inscrevam no canal e apertem ali a campainhazinha pra acompanhar tudo que a gente tá colocando no ar. Beijo. Obrigada. Beijo.